O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, fala sobre os desafios para o pleito municipal que acontece este ano. O presidente nacional do PSD visitou o Centro de Comunicação e Cultura, Dom José de Matos Pereira, e discutiu aspectos sobre as eleições deste ano, envolvendo governabilidade e disputa. Gilberto Kassab defende uma renovação, tanto para o Legislativo quanto para o Executivo, e acredita que a falta de dinheiro para governar será o grande desafio para os futuros candidatos. A entrada no governo para ele ainda é o maior desafio, que para 2021 apresenta um grande problema. A falta de recursos, o pré-candidato, depois-candidato, ele vai precisar deixar muito clara a sua posição em relação às prioridades para o município. Felizmente, a democracia brasileira está muito madura e o eleitor também amadureceu. Ele consegue entender a proposta, consegue entender o preparo do candidato, e nessa eleição os candidatos aventureiros vão ter uma chance muito pequena. O presidente do PSD também fala dos recursos para a disputa. Kassab defende o fundo partidário como uma estratégia de igualar as chances entre os candidatos. Você não pode, a partir do momento que você impede as empresas de fazer doação, você não pode deixar de ter um mínimo de recursos à disposição dos candidatos que não têm recursos. Senão daqui para frente, só quem tem recursos, só candidato rico, poderá ter uma oportunidade. Kassab acredita que é necessário uma renovação para o ano que vem. Legislativo e no Executivo. A renovação não é apenas de jovens. Renovação porque a pessoa tem uma idade baixa. É renovação através de pessoas que nunca tinham participado da vida pública. Obrigado.